Olá pessoal, Beza Pipoco aqui, trazendo vocês mais uma missão pedir aqui do castelo de Bichon, né pessoal? Estamos fazendo aqui todas as missões pedir, principalmente por causa da torre da conquista, né? Pra poder dar sequência aí na campanha do game, né? E também dar sequência aí no jogo, deixar o boneco mais forte, né? Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer essa missão aqui, ó, quero ser mais forte, né? Vamos apertar já aqui em mover o nosso, né, personagem, né? A pipoquinha e até o NPC, né? Vocês estão vendo aí que eu tô de como? De porquinho, pessoal, tô de porquinho. Pessoal, tem vídeo aqui no meu canal ensinando como ganhar gold aqui no jogo sem gastar dinheiro, beleza? Assim você precisar tá pagando aí com dinheiro, né? Usando apenas recursos do jogo. Então tem vídeo aqui no meu canal, dá uma pesquisada aí que você vai encontrar. Ou então vai lá nas minhas lives de segunda a sábado, a partir de 1h da tarde, em twitch.tv.com.br aparece lá que eu dou essa dica aí pra você, beleza? Aproveitando, deixa o like do vídeo aí, não custa nada, desce aí a parte do joinha. E se inscreva no canal aí, ativa as notificações, compartilha o canal do Pipoco, compartilha os vídeos aí com seus amigos. Me ajuda aí, pessoal, a bater 100 mil inscritos, né? Chegar aí nesse sonho aí, nesse objetivo, beleza? Chegamos aqui no nosso NPC que vai dar a missão, vamos falar aqui com ele. Beleza, vamos aceitar aqui o pedido. Tá aqui, encontrar a estátua do mestre, né? Apertei aqui em mover, ele tá indo pra algum lugar. Vamos teleportar, vamos teleportar aqui mais fácil. Tá bom, chegamos aqui na 1F, necrópole de Nefariox. É aqui, né? A gente pode estar encontrando então a estátua por aqui. Vamos dar um rolê aqui, pessoal. Botar o porquinho, né? Botar o porquinho pra tirar a onda, mano. Eu falo aí, pessoal, que eu tô rebaixado. Pois é, mano. Porque vai, mano, é pequenininho, cara. Pequenininho. Vamos dar um rolê por aqui, pessoal. A gente tem que encontrar aqui uma estátua. É isso, dá pra gente pular pra lá. Dá, mas ela não tem nada. Será que ela não tem nada mesmo? Vai saber, né? Não tem nada aqui. Tá bom, vamos continuar aqui, pessoal. Não tô achando, hein? Bom é que pra vocês vai ser rapidinho, né? Já vou mostrar onde que tá. Tá lá então, pessoal. Chegamos aqui, né? Olha só, vou mostrar aqui no mapa pra vocês. Ó, é só dar TP nesse monstro aqui de baixo, ó. Qual que é o nome dele? Esse aqui, ó. Muyu Capitão Guardião do Túmulo, né? Dá TP aqui, pessoal, que você já vai encontrar aqui, ó. Aqui em cima, né? Então a gente tem que pular aqui e subir. Vamos cutucar aqui. É isso que tá falando. Estatua feia. Beleza, é isso. Completamos. É só pegar nossos itens aqui, ó. Muito fácil, pessoal. Eu espero que esse vídeo aqui ajude você. Não esqueça de deixar o like antes de sair do vídeo. Se inscreva no canal, pessoal. Me ajuda aí a bater sem meio inscrito. Torne-se um peoplekista, beleza? E aparece lá nas minhas lives. Não se esqueça aí da dica que eu posso estar dando pra você. Tem vídeo aqui no meu canal. Mas lá na live, né? Eu posso estar dizendo aí como que eu fiz aí pra conseguir ouro sem gastar dinheiro, né? Conseguir gold aí sem gastar dinheiro, apenas usando o recurso do jogo, beleza? Vou ficando por aqui, então. Um forte abraço. Muito obrigado por tudo. Valeu. Até a próxima e tchau. Fui.